Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente, estamos aqui aprontando mais uma vez Bem, hoje eu vou fazer uns coraçõezinhos Desse estilo penduricário, que está se usando bastante, né? Mas como eu não tenho serra tico-tico Nós vamos usar a nossa querida serra primitiva Cadê ela, marido? A nossa serrinha, gente É porque, assim, isso aqui é madeira de pinos E é daquela madeira de pinos mais fraquinha que tem, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês O meu esposo já cortou Olha, esse aqui quase todo E vai cortar esse daqui também, né? Então ele vai começar a serrar Não sei se está passando música aí Que o meu vizinho está com o rádio dele ligado Então vocês não reparem, não Também não reparem a minha unha, não Porque, olha, lixando já foi o esmalte todo embora Vamos lá, então, esposa O marido vai começar a lixar Lixar, não, não precisa serrar aqui, né? Vai começar a serrar Daqui a pouco eu vou lixar Então aqui, ele vai encerrar o outro pedacinho Para a gente poder fazer o coração Bem, gente, aqui, ó Me baseei, fiz um coração meio tortinho aqui de papel, né? E peguei um lápis E desenhei aqui E meu esposo já cortou Esses aqui Agora ele vai lixar Dá só uma lixadinha, né? E a gente vai cortando E vai fazendo com essa madeirinha de pinos, velho Eu até achei essa madeira na rua Como ela é bem leve E ela é bem fácil de serrar, né? Porque, como nós fizemos manualmente mesmo Com a serra manual Então tinha que ser uma madeira que Aguentasse serrar bem, né? Porque madeira dura Nem pensar A pessoa fazer com a maçaranduba na lixar Na serra, né? Não daria Fazer o quê? Gente, olha isso Você tá fazendo aí? Pensando na vida? Tá pensando na vida Enquanto a gente tá fazendo, né? Então vamos continuar Aqui, amigos Ele resolveu cortar com a lixadeira Porque é mais rápido do que com a serra, né? Olha lá Então já vai acertando Ele só cortou a serra E aqui ele tá acertando o coração Aí agora Com as laterais ele vai passando Pra ele ficar Embratado Dá aquela Uma queimada Que parece até Mostra aqui Olha lá Parece que passou até betume, né? É que a lixadeira vai aquecendo E vai queimando E agora ele vai lixar esse lado E esse outro lado aqui Aí ele pega de lado E já tá sendo Mas se você não tiver lixadeira Você pode usar uma lixa Uma lixa comum Eu também tava usando essa lixa aqui Pra passar também na peça Agora, gente Todos os corações cortados Agora vai furar Olha como é que eles ficaram Marcamos aqui, olha Estão todos lixadinhos Eu gostei porque Deu esse ar manchadinho envelhecido Como eu falei que parece betume, né? Então vai ficar bem farmhouse mesmo É o jeito que eu preciso Bem rústico Ele já furou um Já atravessou? Olha, fez um furinho E assim vai ficar Gente, continuando aqui, olha Aí eu já amarrei Pra adiantar Eu usei Esse pedaço de cordão aqui Que eu já tinha Não sei se tá focando legal Mas agora sim, né? Esse pedaço de cordão aqui, olha Eu amarrei Aí minha esposa furou aqui E eu furei Ele furou aqui também, olha Não sei se tá dando pra ver legal Tá muito em cima, né? Aí aqui, gente É Eu amarrei esse aqui também Não mostrei amarrando, né? Porque é só pegar Fiar aqui a linha no furinho Dar um nozinho, né? E aqui também é a mesma coisa Eu amarrei Eu não pintei não, tá, gente? Porque eu queria que ficasse assim Rústico mesmo, ó Bem na madeira 100%, né? Aí os penduricalhos Cada um faz de um jeito Eu peguei, ó Amarrei um aqui Outro aqui Tem gente que coloca Um por cima do outro Um bem retinho, né? Tem outros que Aqui, eu só vou amarrar Prender aqui O negócio é deixar um assim Olha Tem gente que faz a penca maior ainda, né? Faz aquela penca com um monte de coração Não é pra ficar simetricamente, não A intenção É de deixar um coração É... Embolado Deixa eu mostrar mais pra cá Um embolado por cima do outro Tem gente que pode fazer mais furinhos Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tem gente que faz assim Fura aqui E aqui Não repare a unha Que eu já descascou toda Estou tudo lixando É... Então faz dois furinhos, né? Eu só fiz aqui Coloquei também Que era do cordão Amarrei aqui E amarrei ali E amarrei esse aqui também O negócio é só ir amarrando Pra ficar um negócio bem assim Amontoado mesmo Esquisito Mas a ideia é essa, né? Agora eu vou mostrar vocês lá Penduradinho Pra vocês terem ideia melhor Como é que ficou Bem, gente Aqui, finalizando Deixa eu mostrar pra vocês Ah, olha só Essa planta que eu ganhei A cateta Jogaram fora A cateta foi lá E pegou pra mim Falei Gente, ela tá linda Essa E essa renda portuguesa Aqui também Não sei se tá dando pra ver Vocês não reparam Que tem um paninho ali no chão Pano de chão Que eu tenho que tirar Tava passando um pano ali E aqui, olha Olha como é que ficou Vamos lá Olha, gente Ficou desse jeito Como eu falei Não tem assim Uma base certa Normalmente Eles ficam bem pendurados E tem gente Que ainda coloca mais ainda Faz aquela penca Bem grandona, né? Eu fiz com quatro Então aqui O coração Vamos supor É do meu esposo César Do Júlio Né, Júlio? De mamãe E do irmão John Aí aqui, olha Eu só amarrei na ponta Coloquei essa pecinha Que eu mostrei pra vocês Do cordão Isso aqui, gente É barbante Eu tingi o barbante Eu só não mostrei pra vocês Mas não tem eu Você pode usar tita de tecido Eu usei e pinta Minha mão ainda tá até Manchada É... Como eu não tinha sisal Então eu queria também Fazer uma cordinha E eu não tinha uma cordinha legal Então eu tingi o barbante Esse barbante normal mesmo Amarrei aqui na ponta E prendi aqui Entre esse e o outro E deixei bem penduradinho Como eu falei Eu quis deixar bem rústico Eu poderia ter pintado, né? Mas eu quis deixar assim Como eu achei que o meu esposo Deu uma queimada Eu achei que ficou bem legal Essas queimadas nas laterais Né, e queimou um pouquinho Aqui também Porque eu queria que ele ficasse assim Bem rústico Bem na pegada farm Bem rústico Então fica assim Se você quiser Você pode colocar ele Fileira aqui Vou mostrar igual O que a diquinha fez, ó Esse aqui é da diquinha Querendo É só um exemplo Que vocês podem furar Assim também, olha E colocar Um É... É em cima do outro Assim Bem, ó Retinho, né? Ela fez, ó Dos dois lados Beija, diquinha Olha só que lindo O trabalho dela, tá vendo? Pode fazer assim também Mas eu Deixa eu mostrar pra cá Eu já quis deixar assim Bem É... Emboladinho mesmo, né? Um por cima do outro Querendo Depois pode fazer até mais Eles podem fazer aquela penca Que tá se usando muito É... O coração Um por cima do outro, né? Aí dá pra fazer de tecido também Mas o de madeira Que tá mais em alta E assim foi Que eu deixei Aí a gente pode ir arrumando eles também Pra ficar mais Mais bonitinho, olha Tá vendo? São umas pencas Bem soltinhas Acho que aqui no vídeo Não dá pra ver muito bem Mas pessoalmente Acho que ficou Bem legal Deixa eu mostrar aqui de longe Pra vocês virem Olha Ah, tem um coraçãozinho ali também, ó Gostou do coraçãozinho? Um coraçãozinho daquele ali É você Tem um parede de bolsa? Ah, um docinho Ah, um docinho Obrigada Aqui também tem uns que eu fiz Deixa eu abrir aqui Esse aqui, ó Eu fiz com papelão Só pra mostrar pra vocês Não reparem que tem roupa na corda Como sempre Deixa eu ver se vai dar pra ver Tá muito claro, né? Aqui, ó Esse daqui foi papelãozinho Que eu colei Com barbante também Sem tingir Aí eu usei esse daqui, ó Aquelas caixinhas Olha só, gente Eu posso com isso Aquelas caixinhas de lasanha Eu coloquei uma fitinha Acho que a claridade Tá atrapalhando, né? E coloquei ele penduradinho aqui Tem um bichinho andando Usei esse lacinho, ó E ele fica Deixa eu ir pra trás Porque tá muita claridade Acho que não tá dando nem pra vocês verem Né? Aqui, ó Aí deixei ele penduradinho Eu também gosto desse estilo Bem romântico Aí eu deixei desse ladinho aqui Que fica mais esse estilo Chab-chique Que eu também super gosto Então eu deixei Esse ali Querido, também pode colocar As iniciais de cada nome também Eu pensei também Em colocar Aí depois, se eu quiser Eu posso colocar a inicial Do nome de De cada um aqui Que são os quatro, né? E assim ficou, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem simplesinho Não é um vídeo demorado, não Porque senão fica também Um vídeo chato muito longo, né? Espero que vocês tenham Entendido mais ou menos Porque tava muito barulho lá fora O som do meu vizinho ligado ali E o barulho das máquinas ligado Então eu não sei nem como é Que ficou o vídeo Mas espero que tenha dado Pra entender mais ou menos Como é que nós fizemos Esse coração, né? Que foi feito com A lixadeira E a serra Nós não temos tico-tico É opção pra quem não tem A serra tico-tico Pode usar Como o meu esposo fez, né? Eu achei que ficou bem bonitinho Então, beijo no coração de vocês Você que ainda não é inscrito Deixa o que, Júlio César? Deixa um like aí pra gente Deixa um comentário, né, Júlio? E Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Reativa o sininho, gente Porque às vezes o sininho Também tá sendo desativado Dá uma olhada pra ver Se você ainda tá inscrito Porque às vezes Acontece se a pessoa Não tá mais inscrita no canal Dá uma olhadinha aí, gente Reativa o sininho E, ó Beijo no coração E até o próximo, gente Tchau Júlio vai descansar aqui, gente Tchau